Deixa a CP mais segura, você vai ver o policiamento sobre duas rodas e a precisão no combate ao crime. No rádio vem o chamado. Na mensagem, a ocorrência, a missão, resolver um caso. Você vai acompanhar a ação da ROCAM, rondas ostensivas com apoio de motocicletas nas ruas de São Paulo. Para! 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 Esse é o momento mais tenso para os PMs da ROCAM. Por um acidente, alguma ocorrência que possa ter uma gravidade maior. Os PMs, daquela que é considerada a elite da polícia, driblam o trânsito e outros obstáculos para chegar até as ocorrências. No semáforo vermelho, por exemplo, a gente precisa se preocupar bastante numa situação que você precisa ultrapassá-lo. Para enfrentar situações como essas, eles repetem diariamente manobras que podem ser usadas durante a patrulha. Simulando algumas situações, por exemplo, ter um buraco na frente ou uma porta de um carro se abrir. Criada como parte da rota, rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, a ROCAM conta com quase 3 mil policiais em todo o estado. A ROCAM é destacada para acompanhar torcidas organizadas de clubes de futebol, deslocamento de autoridade São entregadas em apoio em áreas onde haja uma maior demanda de diminuir índices criminais em operações contra o crime organizado. Para chegar até aqui, o aspirante já deve ser policial militar, ter carteira de motociclista e ter passado por treinamento específico. Primeiro, o Tenente Balsam apresenta a 4ª Companhia de ROCAM à disposição de Vossa Senhoria. Curso concluído, o novo integrante se torna um policial da ROCAM. Assim que eu entrei para a ROCAM, eu realizei um sonho e todos os dias que eu vou para casa, eu vou com aquela sensação de dever cumprido. No site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, você encontra mais informações sobre o trabalho da ROCAM. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho